Olá, transferências bancárias, pagamentos de contas, troca de informações em redes sociais, compras em lojas virtuais. Hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas resolverem as coisas da vida pela internet. Mas até que ponto esse ambiente virtual pode ser considerado livre dos cyberataques? Segurança cibernética é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Lisandro Granville, presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Lilian. Bom, você participou de um seminário do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que falava justamente sobre os desafios da segurança cibernética. Então, conceitua para a gente o que seria isso, né? Bom, a segurança cibernética envolve práticas tanto de tecnologias quanto de comportamento dos cidadãos de forma que eles sejam capazes de se proteger no ambiente digital. Isso inclui internet, os dispositivos dos cidadãos e tudo mais. Então, não está também só vinculada ao nosso lar, às pessoas, mas também de uma nação, né? Sim, com certeza, das pessoas, das nações, das empresas. Todas essas entidades são potenciais alvos de ataques cibernéticos e cada um precisa ter mecanismos de proteção apropriados. Até mesmo existe espionagem, guerra cibernética. Como seria nesses casos? Sim, certamente tem nações. A gente ouve notícias, né? Nações onde a tecnologia de informação em geral é utilizado como arma estratégica, não apenas para coletar informações, mas potencialmente também atacar nações remotas. E quais são as atuais estratégias digitais brasileiras? Bom, o Brasil, ele tem uma comunidade científica bastante atuante nessa área, né? E pesquisas essas que tentam proteger a infraestrutura nacional das empresas, do governo e dos cidadãos de forma que existam um pouco mais de segurança. Mas a área como um todo é uma área muito nova, não só no Brasil, como internacionalmente. E isso requer avanços. Eu diria que a gente ainda está numa fase bastante preliminar de conseguir chegar num ambiente totalmente seguro. De que forma esse ambiente cibernético, ele afeta a vida do cidadão? Bom, ele pode afetar não apenas quem normalmente mexe com tecnologia, por exemplo, um cidadão entusiasta de tecnologia, que navega pela internet e talvez não tenha cuidados, como um cidadão que utiliza as tecnologias de informação de forma menos frequente. Por exemplo, alguém fazendo uma transação bancária ou comprando algum produto pela internet esporadicamente. Essas ações da internet, elas precisam ser feitas de forma bastante cuidadosa. Bom, a nossa equipe foi a um shopping aqui de Brasília para saber as principais dúvidas do povo. A primeira participação foi da Creuzilene Pinheiro. Bom, eu postei a minha foto no Facebook e usaram de uma forma que eu não gostei. Eu queria saber como é que eu faço para me proteger em relação a isso. É, realmente o Facebook é um ambiente onde esse tipo de ação acontece com bastante frequência. Muito comum, né? É, e às vezes a gente sequer sabe que um mau uso de uma foto, por exemplo, aconteceu, porque esse mau uso não necessariamente se dá perante a nossa comunidade mais próxima. Pode acontecer do outro lado do mundo, né? Então, a proteção nesse caso não envolve obrigatoriamente outras tecnologias, mas sim precaução do próprio usuário do Facebook. Cuidar quais são as fotos que são postadas, quão importantes são essas fotos para si próprio e tentar, então, ter cautela nessas postagens, porque isso efetivamente pode acontecer. E como o Facebook tem alcance mundial, a gente não necessariamente está protegido por leis em locais remotos, em outros países. Então, é um ambiente ainda que requer bastante cuidado dos usuários. Até selecionar quem são as pessoas que vão ser os seus amigos, você vai disponibilizar a foto, né? Você pode fazer esse bloqueio, né? Sim. Agora temos a participação da Priscila Ferreira. Vamos acompanhar. Bom, devido a tantas coisas que acontecem na internet, gostaria de saber o que é crime cibernético? Crime cibernético, na verdade, é qualquer crime onde existe a tecnologia de informação utilizada como meio para a execução desse crime, né? Se a pessoa se sente lesada e entende que o que aconteceu com ela através dessas tecnologias foi um crime, então ele pode ser dito como um crime cibernético. Mas ele não é um crime especial, muito diferente dos outros. O que acontece é que o componente da tecnologia de informação faz parte dele. A Marcela Lima também quis participar e ela nos contou o seguinte caso. O caso que eu conheci foi de uma amiga minha que ela encontrou alguém na internet, a princípio era um homem, e aí quando ela foi conhecer a pessoa ao vivo, era uma mulher que foi encontrar com ela porque ela tinha um perfil fake. Pois é, perfis fakes, né? Como se prevenir? É, assim, não é a tecnologia que ajuda o cidadão, nesse caso, a se prevenir. É a mais observação dele, tentar antecipar. De fato, são casos onde as pessoas mal intencionadas usam uma ferramenta interessante, que é o Facebook ou outras redes sociais, para prejudicar terceiros, né? Então, a solução passa por precaução do usuário novamente. E como fica a questão do bullying na internet? Ele pode ser considerado um crime cibernético? O bullying em si, dependendo da legislação de cada país, ele é considerado crime. Agora, se esse bullying é realizado através da internet, por exemplo, nas redes sociais, então sim, ele seria classificado, dependendo novamente da legislação de cada país, como um crime. Então, se a pessoa se sente lesada, ela deve observar qual é a legislação vigente e se o meio para cometer o crime foi o meio digital, então ele também é um crime. Separar todas as informações, cópia de tudo que foi registrado como bullying e apresentar as provas. Sim, exatamente. O Roberto Neander, da rádio Sorocaba FM, na cidade de Sorocaba, São Paulo, nos enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Bom, dependendo do sistema que está fazendo a compra, na verdade, os dados do cartão de crédito podem não ficarem armazenados do lado do cliente. Existem técnicas que permitem, do lado, desculpe, do lado de quem está vendendo o produto. Existem técnicas onde é possível se ter uma ligação com o cartão de crédito, se executar uma compra e ela não pode ser repetida para outros casos. Mas isso depende de quão apropriado é o sistema que está sendo utilizado para fazer a venda. Certamente existem outros sistemas onde os dados do cartão de crédito são armazenados de forma pura e eles podem, então, ser utilizados mais à frente de forma inadequada. Para se prevenir desse tipo de coisa, é importante, antes de executar a compra, tentar entender qual é a reputação daquele serviço ao qual a gente está solicitando uma compra. Se o serviço em questão não é um serviço com uma boa reputação, e isso é difícil em muitos casos de se observar, talvez a compra não devesse ser feita. Existem serviços clássicos na internet de compra, grandes magazines, grandes lojas, lojas, inclusive, que só operam na internet já têm uma boa reputação e existe, dessa forma, uma certa confiança naqueles serviços. Mas talvez sites que possam parecer um pouco obscuros, talvez eles não sejam mais apropriados para se executar essas compras. Mas, novamente, passa-se pela precaução, prevenção do lado do usuário. Por fim, temos a dúvida da Lilian Ribeiro, da Rádio Fraiburgo, da cidade de Fraiburgo, Santa Catarina. Vamos ouvir. Como que as pessoas fazem para acessar esse tipo de serviço, ou seja, registros de ocorrências ligadas à segurança na internet e crimes cibernéticos aqui na região do meio oeste catarinense, mais precisamente, município de Fraiburgo, em Santa Catarina. Bom, como eu mencionei que um crime cibernético é um crime, o mais apropriado é a pessoa que se sente lesada procurar a delegacia próxima e explicar a situação, mencionando quais foram as situações em questão e aonde a tecnologia de informação fez parte desse crime. E se orientar com a delegacia. Existem algumas delegacias especializadas em crimes cibernéticos, mas como são crimes, de qualquer forma, a delegacia mais próxima deveria, em princípio, dar informações de como se proceder. Não sei precisar, no caso específico, de Fraiburgo, mas uma delegacia mais próxima deveria ser aquela a ser contatada, já que se trata de um crime, por acaso, cibernético. Bom, e se caso eu vá a uma loja, eu compro o produto, vou lá no caixa e na hora de pagar o caixa pede para eu me cadastrar na loja. Eu sou obrigada a fazer isso? Não seria um risco eu sair espalhando os meus dados pessoais nessas lojas? Sempre existe um risco. A gente não tem garantia 100% de que os dados colocados, ofertados a uma loja, não venham a ser à frente utilizados. Tanto para, por exemplo, se fazer propaganda dirigida, se você fosse numa loja e comprar um determinado produto, essa informação de qual produto foi adquirido pode servir para uma outra loja parceira fazer propaganda contigo. Esse é um tipo de compartilhamento de informações menos crítico. Mas sempre existe um risco e é do cidadão tentar o máximo possível avaliar esse risco na hora de compartilhar essas informações. Lisandro, muito obrigada pela presença, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, Lilian. Obrigado pela oportunidade. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programaznbr.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 Obrigada por sua audiência e até a próxima.